Você pega, tipo, vários bastidores de carrossel, assim. Se você vai lá na Netflix e entra em carrossel... Você vai pegar o povo moscando atrás, desenhando, olhando pro nada. Você lembra quando tiravam nossos materiais escolares? Gente, arrancaram as pontas dos lápis. Porque a gente se distraía no meio da gravação, porque a gente tava pintando. Aí era, tipo, assim... Ação! Maísa, sua fala! Maísa, tipo... Eu tava aqui, assim, ó, desenhando uma borboleta. Colorindo, nem aí. Vocês tinham quantos anos? Nove. Estamos falando de crianças de nove anos, né, gente?